E aí galera que me acompanha no YouTube, hoje a gente tá aqui no Takaozan, que fica aqui na província de Kanagawa, no Japão. Aí eu deixo mostrar para vocês, aqui a placa indicando aonde a floresta da montanha de Takau. E aí, olha só que bonito aqui. Também vou mostrar para vocês. Isso aqui é para onde a gente estava, que a gente subiu aqui, e aqui tem umas plaquinhas placa de mármore. Aqui também tem esse negócio aqui. De onde que é? Yoshinkei Odentetsu. Ah, isso aqui é uma placa da empresa de trem. E aqui agora a gente vai escalar essa parte. Então a gente vai escalar tudo isso aqui. Olha só que bonito. As árvores, a mata, o sol tá pra lá. E aí, olha só que bonito. As árvores, a mata, o sol tá pra lá. E aí, olha só que bonito. As árvores, a mata, o sol tá pra lá. É, é isso aí. Então a gente vai, agora a gente vai escalar aqui a montanha. Então só para dar um abraço aí para vocês do Brasil. Até mais. E aí, olha só que bonito. E aí, olha só que bonito. Obrigado.